Salmo de número 119, versículo 103, diz assim Ó, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Em quase todo o Salmo 119, o salmista vem valorizando, mostrando a ênfase que ele dá à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. No versículo 97 ele diz Ó quanto amo a tua Palavra, Nela medito de dia e de noite. Ele tinha a mesma como regra de fé para a sua vida. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz que se nós guardarmos essas palavras e guardarmos os seus mandamentos, nós seríamos abençoados na cidade, seríamos abençoados no campo, nós seríamos abençoados em tudo aquilo que nós colocássemos às nossas mãos. Portanto, a Palavra de Deus, o salmista diz que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é aquilo que nos norteia, que dá claridade, que dá visibilidade para o nosso caminhar. A Palavra de Deus é narrada pelo apóstolo João, também como quem testifica no céu. Ele diz que três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Portanto, essa Palavra revelada é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado, que João expressa no primeiro capítulo do seu Evangelho. Que o verbo, a Palavra, se materializou, se fez carne e habitou entre nós. Nós temos um referencial de vida, nós temos um manual de vida cristã e para a nossa vida diária também. O grande reformador Lutero coloca como um dos pilares essenciais para a Reforma Protestante, a Bíblia Sagrada, somente a Escritura, somente a Bíblia é a Palavra de Deus, é a regra de fé que nos conduz também aos céus. A Bíblia é o manual nosso do dia a dia, é o próprio Cristo revelado. Se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso conhecer a Palavra de Deus, que exala, que transmite a essência do Senhor Jesus Cristo. E eu quero sugerir a você, nesse início de ano, que você coloque a leitura da Bíblia como um plano, como um projeto para a sua vida em 2017. Eu estou certo que através da leitura diária, para que você consiga ler toda a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus estará falando com você, estará iluminando o seu caminho, estará revelando o querer dele para a sua vida, e estará também trazendo a vida de bênção para todo o seu ano de 2017. Deus te abençoe.